Fala pessoal, mais um vídeo pra nós, Rodrigo do canal Via Rod, me perguntaram outra questão importante, tô fazendo um teste bem completo do Argo, pra deixar tudo redondinho pra vocês. Eu tô agora em quinta marcha, 80km por hora, e o contra-giro tá batendo, quase chegando nos 3.000 giros. Vamos ver, vamos chegar a 80, ele tá um pouco, tá uns 2.900 giros. Me perguntaram, chegaram a comentar comigo que a 100km por hora, a 110km por hora, ele estaria a 4.500 giros. Não, pessoal, eu creio que não, mas eu vou fazer de novo essa questão da velocidade em função da rotação do motor e da marcha engatada, porque eu realmente assustei quando falaram pra mim, num comentário, que o Argo ficava a 4.500 giros a 110km por hora. Eu falei que achava que não, mas eu vou relembrar aqui nesse percurso. Vamos ver se eu vou conseguir atingir essa velocidade, né? Tô indo aqui pro meu compromisso profissional, vamos ver se vou conseguir atingir essa velocidade. Vou ter que entrar aqui na saída 14, trânsito intenso, como sempre, tudo muito intenso em São Paulo. Tudo intenso, trânsito, quando é tempestade, é tempestade mesmo. E tem alguns malucos no trânsito, mas, bom, estou em quinta marcha, ele sustenta bem a marcha, não precisa ficar reduzindo aqui. É praticamente um automático na estrada, porque eu tô em quinta marcha, e ele tá a 60km por hora, 65km, giro baixo. Vou entrar aqui à direita e vou tentar acelerar um pouquinho, se tudo contribuir aqui, né? Pra vocês, pra gente observar nesse vídeo, principalmente, a questão da velocidade em função da rotação do motor e da marcha engatada. Então, eu estou em quinta, retomando em quinta gradualmente, pegando o acesso aqui pra marginal da rodovia Castelo Branco. E vamos andar 7km nessa rodovia até a próxima entrada, até a saída 22. Vamos ver se eu consigo mudar de faixa. Vamos lá. Prendeu um galho de árvore ali na frente do carro, pessoal. Na chuva, aí tá lá ainda o galho de árvore. Então, estou a 83km por hora, 3.000 giros. Vamos acelerar mais um pouquinho. 90, então, um pouco mais de 3.000 giros. Essa rodovia aqui é a velocidade máxima pra atingir a de 100km por hora. Vamos ver. Vou ter que passar pelo pedágio. A 100, ele tá a 3.500 giros, pessoal. A 100, ele tá a 3.500 giros. Vamos ver. Então, a 110, ele tá um pouquinho menos do que 4.000 giros. Então, não é verdade. Não tá a 4.500 giros. Provavelmente, no vídeo que alguém viu, eu devia estar em quarta. Eu vou engatar a quarta. Vamos ver se eu consigo fazer essa manobra aqui agora. Bom, eu vou engatar... Vamos ver aqui, ó. Eu tô em quinta marcha. Eu vou engatar a quarta e vou andar até 110. É, mesmo assim, ó. A 100, ele já tá a 4.500 giros em quarta marcha. Acho que foi isso que o inscrito viu no canal. Tá vendo? Aí, ele estica bastante, ó. Aí, o motor, o giro sobe realmente. Mas, então, não é verdade. Então, na quinta marcha, a 110, ele tá um pouco menos de 4.000 giros ainda. Não é pra tanto, né? Achei que... Falei, puxa, se fosse 4.500, não teria potência nenhuma pra andar 170km por hora, como eu fiz aí nos últimos dias, né? Não teria motor, não teria giro mais pra girar, como diz o outro. Então... Vamos ver agora. Então, ó. 85km por hora, tá 3.000 giros em quinta marcha. Tô me aproximando do pedágio. Tenho o hábito sempre de reduzir o carro. Quarta marcha. Vamos reduzindo pra ser aproximado do pedágio. Vamos passar pelo sem parar. Vamos reduzir pra terceira. E eu vou dar uma retomada. Vou dar uma esticada aqui, depois que saiu do pedágio. Pessoal, e o consumo? Sei que não é de consumo, mas é assim, 12.4. É um vício isso aqui, né? Mesmo andando um pouco mais rápido. Então, eu tô de segunda. Vou passar pelo sem parar. Passei. Vou acelerar um pouco, ó. Acelerei. Encheu o motor. Terceira. Você viu que ele vai rápido, né? Não demora tanto. Ele vai que vai, né? Deixei de terceira. Vou trocar de faixa aqui. O giro sobe rapidamente. Vou deixar um pouquinho de terceiro. Pra vocês escutarem um pouquinho o ronquinho do motor que eu falei de três cilindros. Ó. Não sei se dá pra ouvir no som. Quarta marcha. Como ele fica com o giro alto, você consegue... Quando você engata as marchas, não tem muito buraco de rotação, assim. Então, sempre o motorzinho dele tá cheio pra fazer o trabalho bem feito, né? Várias vezes eu tava na estrada, eu tava em quinta, eu engatava a quarta e ele já subiu o giro. Eu tentava engatar uma terceira e ele já tava no limite de corte de giro. Aí eu tinha que engatar a quarta de novo pra conseguir fazer a ultrapassagem com segurança. Mas acostumei bastante com o carrinho. Vamos jogar a quinta, ó. Outra coisa que me perguntaram, sobre aquele econômetro, aquele indicador, mais uma vez eu vou mostrar. Então, eu vou engatar a quarta. Eu tô em quarta marcha, ó. Ele indica shift pra cima, ou seja, pra trocar uma pra marcha superior. Então, eu engato a quinta e ele apaga pra ajudar na economia de combustível. Me perguntaram isso também no vídeo. Então, mais uma puxadinha aqui, joguei quarta. Mas tem uma moto aqui do lado esquerdo, então não vai adiantar muito. Eu vou ter que entrar logo ali. Vamos ver se ele vai acelerar. Ó, enchendo o motor dele, ele vai embora. Ele vai embora. Quinta. Ele vai rapidinho. Ainda bem que eu vim pela pista marginal, hein, pessoal. Olha o trânsito que tá aqui do lado esquerdo. Vamos trocar de faixa. Pessoal, em São Paulo, sempre troca de faixa devagar. Porque sempre vem uma moto que você não tá vendo por algum motivo que veio de outra posição. Então, sempre troca de marcha devagar. Vou sair aqui na saída 22. Os caminhoneiros pela direita andando rápido aí, ó. Rápido não, né? 70 km por hora. Vai bem aqui. E vai cair uma tempestade. Vocês tão vendo o céu bem preto lá? Mas eu acho que ficou bem claro, né? Em relação às marchas. Então, ó, quarta. Vou deixar de quarta a 70. Pouco mais de 3 mil giros. Terceira. 4.500 giros a 75 km por hora, ó. E ele corta um pouco a 6.500 giros, bem como quando entra ali na faixa vermelha. Então, meu trajeto tá chegando aqui. Vou entrar à direita. Tem um radarzinho a 60 km por hora, eu creio, ali. Vamos devagar. Vamos bem devagar. Pra quem não conhece, aqui é a região de Alphaville. Um lugar bem bonito. Em São Paulo. Na verdade, faz parte do município de Barueri. Não é Alphaville. Alphaville é um condomínio aqui dentro. A gente não pode chamar isso aqui de Alphaville. Faz parte de Barueri, né? Mas é bem bonito. Bom, vamos fazer aqui. Passar na lombada. Segunda marcha. Macio. Suspensão bem macia. Ó. O município cresce rapidamente. Cresce bem rápido. O ronquinho dele do motor, vocês estão ouvindo? É que pra mim é difícil, né? Gravar pra vocês assim. E dirigir ao mesmo tempo. Mas, vocês viram o ronquinho dele que bonito, né? Ó. Bem legal, né? Deixei de terceira marcha só pra ouvir mesmo o ronquinho. Não é meu hábito fazer isso. E agora eu vou deixar aqui pra vocês escutarem um pouquinho o ronquinho em baixa rotação. Olha só. Ele faz um... Parece um carro meio esportivo. Deixei de propósito em terceira marcha. E é isso, pessoal. Só um adendo aqui. Olha só o painel do Argo quando liga agora no dia 21 de dezembro. Bem-vindo ao verão. Bacana, né? Bem bacana. Agradeço mais uma vez a audiência. À disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Fui.